E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Já há um tempo já que vocês não escutam aí minha voz aí nos vídeos, né? Que eu não faço narrativa aí. No vídeo passado aí que a gente estava jogando o simulador de busão aí, foi um dos últimos vídeos aí desse gameplay, desse jogo no canal, cara. Eu fiz aí sem voz aí porque eu tive os imprevistos aqui em casa, sabe? Quando a máquina começou a dar pau aí, eu pensei até que eu ia ficar sem PC em definitivo. Mas o que aconteceu é que eu perdi meu HD aí e eu até fiz aquela gameplay ali, cara, tipo que corrida. Eu fiz aqui no PC dos garotos, sendo que o PC dos meus garotos aqui é um A6, como já te falei. Não é um PC tão poçante assim. Aí eu fiz aquela gameplay ali pra dar uma enganada, entendeu? Só pra cumprir tabela e o que acontece, cara? Aí não deu nem pra mim configurar o áudio direito aqui no PC deles, entendeu? Que esse renderizador que eu uso aqui, cara, requer tempo e paciência pra tirar ruído. Tanto que eu creio que o meu ruído não saiu todo do microfone ainda, entendeu? Aí como eu perdi meu HD também, meu HD foi de ralo, também é um calor insuportável que faz aqui no Rio de Janeiro, cara. Aí eu tive que estar optando aí pra... Tá trazendo um gameplay aí de algum jogo clássico aí no canal aí, até a gente ver essa situação aí, essa semana aí. Essa semana aí eu já devo estar conseguindo já verba suficiente aí pra comprar o alto HD. Aí a gente vai voltar a estar fazendo aí gameplay de fernibus simuleto. E hoje a gente vai novamente pra década de 80 e 90. Vamos fazer uma viagem do tempo hoje e jogar mais um joguinho aí de beating up aí, aqui no canal do seu humilde amigo Gaia. Hoje estaremos aí, é... saindo no pau aí, com os carinha do mal aí no universo da Marvel aí, universo de Punish. A gente vai estar fazendo uma gameplay aí e se você curte esse conteúdo já sabe, né? Se é novo pra crescer o de paraquedas, cara, inscreva-se aí. Se já é inscrito, deixa o joinha e vem contigo pra gameplay. Eu vou estar fazendo essa gameplay aí, tá? Com o Nick Fury. Nós não vamos de Punish, não vamos de Punish. Eu não gosto de nada muito comercial, sabe? Eu sou meio grunge nessas paradas, não gosto de jogar com o personagem que todo mundo joga, não. Vamos de Nick Fury, até porque o Nick Fury é estiloso também, sabe? É um cara badass também, que é pouco falado aí, sabe? É um personagem aí que só vê as pessoas estarem falando nele aí por causa do filme da Marvel aí. Em que o Samuel Jackson estrela ele até. Então vamos ver se ainda estou em forma aqui, cara. A última vez que eu virei esse jogo aqui foi a versão de Mega Drive. Eu joguei até nem fita ainda. Ainda tinha minha locadora ainda. Então, tem tempo pra caramba. Então vamos ver se nessa versão arcade aqui, se eu perco menos vida possível. Vou tentar fazer bonito nesse início de jogo. Nesse jogo aqui vem inimigo pra caramba. Eu gostaria de estar fazendo essa gameplay aqui com meu filho aqui. Com meu filho que fica mais tempo aqui nessa máquina aqui, mas ele tá dormindo. Aí não foi possível se a gente tá jogando pra dois aqui, que a minha ideia era essa, entendeu? E eu já tô perdendo sangue já, né? Isso que eu tô jogando aí, ó. E isso da aventura já tô eu tomando já um certo sufoco aí. Eu acho engraçado, cara. Tipo assim, a... A gente tem pouco inscrito, né? A gente que é canal pequeno. Mas eu acho legal o carinho que as pessoas têm pela gente, sabe? Eu tenho pouco inscrito, cara. Mas é aqueles poucos que fazem a diferença, sabe? Eu falo da questão aí de não ter gravado as gameplays aí com o meu áudio, a minha narrativa aí. Narrativa. Ó, narração, né? Melhor falar narração. Narrativa leva... Leva pra questões políticas aí. Eu não sei o que falar de política. Entendeu? Aí já é... Ó, tô apanhando pra caramba. A pessoa que tá falando em política aqui no meio do jogo aqui, ó. Ó, pode escapar pra mim mesmo. Aí o que que acontece? Eu fico satisfeito, cara. De ver que tem pessoas aí que se alegram em escutar o meu comentário no jogo, entendeu? Pensei que eu tinha perdido a vida ali. Até quando ele joga a bomba, ele se deita no chão. Ah, agora perdi mesmo. Cara, o jogo tá pelando, hein? Tá pelando, mano. Que isso, cara? Pegou a left? Meu Deus. Uma bombinha aí, então. Caraca, mano. Ah, eu acho maneiro isso daí, cara. Como eu tava falando da galera sentir aquela falta da vida no canal, sabe? A vida da voz do Gaia. Apesar de eu ter essa voz aí de ogro aí, mas... Tá valendo. E eu fico também satisfeito com a galera que eu comprei meus vídeos aí, sabe? Aquela turma que eu sei que é fiel mesmo. Que faz comentários aí coniventes, convincentes. Que, cara, tem uma turma aí que vem pedir pra mim seguir eles, entendeu? Isso daí sempre existiu. Essa turma vem aqui, vai ter esse vídeo aí. Vai ter a galera que vai ver esse vídeo aí. Vai falar que nostalgia, amo esse jogo, like. O que que vai acontecer? Eu vou também visitar essas pessoas, né, cara? Vou visitar e quando eu chegar lá eu vou fazer coisa do mesmo tipo. Se for um canal de culinário eu vou falar, adorei essa receita, like. Se for um canal de marcenaria eu vou falar, ficou maneiro essa escultura, gostei, joia. Entendeu? E assim vai. Agora eu acho bobeira que as pessoas chegarem aqui no canal, falar que quer parceria e assistir o quê? Fala quase 40 minutos com o meu vídeo, achando que eu não vou saber, entendeu? Então eles comentaram e a gente vê. Agora, deixem inscritos fiéis aí, cara. Ainda mais essa galera aí que fala que sente falta aí da narração do jogo, sente falta de uma intro. A gente percebe assim quando a galera põe o meu conteúdo, entendeu? Isso daí me deixa feliz, cara. A gente tem galera aí que se importa com o canal. Esse é o canal de um jeito, daqui a pouco tá vendo canal diferente. E eu tô apanhando pra caraca, cara. Fiz isso. Cara, eu acho que o jogo com ele é muito bem rápido, hein, não? Ele é coisa mais sinistra. Eu tô jogando mal pra caramba isso daqui, mano. O cara lá fiz uma sequência maneira agora, viu? Eu dei tipo um soco nela, agarrei, dei umas cabeçadas e ainda arremessei ainda. Daquele combo lá que a gente faz na Capitão Comando do Spentano. E aqui é a balapone mesmo, aqui é arma liberada aqui, ó. Aqui é porta de arma liberada. Acabou, dei por conta deles. Vou pegar as armas deles aqui. Aí essa semana aí o que acontece, galera? A gente vai tá aí fazendo uns gameplays. E jogos retros aí, entendeu? É eu colocar minha máquina pra funcionar de novo. E essa máquina é uma dos garotos aqui. Tem jogos aqui até bons, cara, instalados. Tem aqui é o Far Cry. Tem Sonic aqui. Tem uns jogos maneiros, cara. Tem um tal de After Fall. Não sei se vocês conhecem. Eu tava afim até de jogar ele fazendo gameplay aqui no canal, mas... A máquina não ajuda, entendeu? Não ajuda. Não adianta ficar tentando. O processador não é dos melhores. Aí pra não dar também pau aí numa máquina dos garotos aí. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tá fazendo gameplay desses jogos aqui clássicos. E lá pra... Lá pra final de semana que vem. A gente já deve tá já com... Com o meu Razing 5 já endireitado aí. Continuando nossa... Saga aí do busão aí. A nossa vida de motorista de ônibus aí da minha mãe aí. Pô, ele me acertou no alto, cara. Tá de sacanagem. Ah, pensei que me ia dar tempo de eu dar um... Um anteprogário e... Ah, que isso, cara. Caraca, rouba muito, mano. Sai, sai. Sai. Caraca. Nem deu tempo, cara. Meu Deus, esse jogo é difícil, cara. Eu tinha perdido até a noção da dificuldade que esse jogo é. Fez sorte agora, cara. O negócio passou na minha frente ali e não pegou nem nem. Sai na hora. Vagazinho a gente vai recuperando a forma. Talvez lá pro final do jogo eu já tenha pego a mãe aí de novo. Sai, sai. Caraca. O cara com boneco também pegou uma marionete parada. Um bumerangue aqui. Ah, também detonei com ele agora. Olha o que acontece. É semana que vem agora. Mais tarde lá pra... Final de semana que vem a gente já deve estar colocando aí nossas... Nossas rotas aí de... De passageiro de novo nos eixos aí no canal. Também essa semana foi corrida. Final de mês é complicado. Ainda mais que eu trabalho por conta própria e... Às vezes é preferível a pessoa deixar um pouco o YouTube de lado, sabe? Pra fazer as coisas certas. Pena que esse jogo não tá traduzido, né, cara? Se fosse uma ROM traduzida, seria mais interessante. O Daix é um deles, sucinho. Fala neles. Vai sair mais alguém desse carro, quer ver? Cara, podia dar pra usar a arma a hora que eu fizesse. Ó, não pego lá tão, ó. Parece que eu me dou mal ainda. Dá pra tu hora, né? Caraca, mano. Todo beating up tem esse negócio de o Dario, né? De atacar em grupo, cara. E nada, dá pra arremessar ainda não, hein? Ele sai do arremesso, cara. Não tem vergonha. Caraca. Vai me agarrar não, né? Cara, tá. Esse jogo aqui, ó. A energia vai embora, mano. Caraca, meu sangue já, cara. Perdi já um, o quê? Dois continuos já, né? Também eu navalei ele agora, né? Tomei a Tramontina. Cavalei ele e Tramontina agora. Opa! Ih, tomei. Caraca, mano. Parece que eu tomei uma rajada aí nas costas ali. Ai, tomei. Ih, rapaz. Vai sair vários gangsters aí agora. Caraca, uma coronada, mano. Cara, é a primeira vez que eu jogo esse jogo aqui com o Nick Fury, cara. Bacana até, cara. Parece que o jogo fica mais difícil com ele. É como você jogar Mortal Kombat 1 no segundo controle, fica mais difícil. Tá apelando o jogo, mas tá maneiro. Tô gostando disso daí. Opa, vou poder levar essa... Essa... Essa belezinha comigo? Caraca, na hora, mano. Vem uma... Uma bomba, mano. E não vem um sangue, né? Olha o problema, ó. Essas mulheres são chatas pra caramba. Caraca. Sorte que é que eu continue, né? É infinito. É que eu sou rico aqui, cara. É que eu sou um train boy aqui que foi pro... Viajou pros anos 80 com bastante dinheiro. Pra enfiar a ficha na máquina. Isso não dá não, mano. Eu nem sabia que esses caras faziam isso. Não! Ah, que inimigo enjoado, cara. Tá acabado essa guria aí, mano. Essa guria aí que tá me atrapalhando. Confesso que quando eu joguei a versão do Mega Drive, não tomei esse suporte todo não, cara. Não dá pro final sim, mas... Pô, já no início do jogo, mano. Muito destreinado. Agora a gente tem que fazer o inverso, né? Ah, pô é, cara. Já aparece na tela já com essa vantagem de colimento da carga. Tá só aqui de cantinho agalando. Tá um escuregado agalar. Olha o pombinho. Agora foi maneiro a sequência. Não é que o cara passou por mim assim, cara. Coisas de CPU. Ah, não peguei a pizza. Que droga. E olha o supla aí, mano. Esse boss aqui que é na minha rua, a galera chama de supla, mano. O supla varreu a última vida que eu tinha. Não brincou e serviu. Esse ambroide aí vai ser o problema, cara. Tchau. Tchau. Meu Deus, meu Deus. Tô rogadista. Caraca. Vai ter o último refúgio. Agora é uma porraguinha rodelada. Ah. Merto de pegar o pudim ali, cara. O pudim dos deus. Gosto a semente dos deus. Aquele pudim. Caraca, o Deus. O jogo tá roubando muito, cara. Nem tirei sangue dele ainda. Olha lá. Tá absurdo isso, cara. Fica aí, mano. Fica aí. Caraca, o boneco parou de dar tiro. Isso. Continua, foda. O problema é que ele bose. Ele sai da tela também, né, cara? Parece que eu descobriu o macete dele agora. Vem cá. Sai, sai. Ah, o boneco demora, cara. Sai, o boneco demora muito, cara. Sem condições, cara. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Caraca, a bomba não pegou nele, cara. Por pouco eu ganhava, hein. Sem perder essa vida ainda, mano. Pô, dá uma pra ter ganhado sem perder essa última vida. Pô. Aí. Já tava na alma, cara. Tá porque tem tempo que eu não jogo isso daqui, aí eu... Pô. Tem que pegar o macete dos caras mesmo, né. Como eu tô vindo direto fazer o gameplay sem dar uma treinada antes. Jogando pra onda de refil, aí a coisa fica, pô, fica salgada. Bônus? Bônus, né? Sim. Minha sorte aqui que eu tô com controle de Super Nintendo jogando Cidadinha. Controle de Super Nintendo, ele é bem flexível. Controle USB de Super Nintendo. Tá bom, fiz o recorde necessário. Next door, Descruz. Pô, brincadeira, né, velho? Tô me enrolando muito. Aí, o boneco demora atirar também. Sorte que veio uma ceia aqui pra gente pegar. Não sei se eu tava querendo fazer. Ó, ele querendo fazer um stand-up pra me arremessar aqui. Ó. Caraca, cara. Muito roubo, mano. Querendo me arremessar no trem, cara. Caraca, eu não vou jogar ninguém do trem, mano. Caraca, eu não vou jogar ninguém do trem, mano. Caraca, eu não vou jogar ninguém do trem, não, cara. Caraca, eu não vou jogar ninguém do trem, não, cara. Caraca, pela ação, mano. Caraca, eu não vou jogar ninguém do trem, não. Caraca, eu não vou jogar ninguém do trem, não. Caraca, eu esqueço, mano. O ruim dos comandos aqui é travadinho, cara. Aqui você tem que calcular o movimento que tu vai fazer. Depois tu perde o tempo do movimento, já era, mano. Não é igual o Cadillac de dinossauro, que o boneco é tão ágil assim, não, cara. Parece que o boneco é ágil, que o boneco manda os ataques rápido. Mas não é assim, não, cara. Já tu, entre um movimento e outro, mudava o que tu vai fazer Tu já sofreu o ataque já E tem um antigoro daima agora que, essa é a garra em geral Agora ficou legal Caraca Tá, e não tem como desviar Então vai uma bomba então Outra Ah, tá muito lento, viu Tô gritado, mano Tô gritando lá fora Ah, na perna, mano Acertou lá da minha perna Ah, o macete, cara, tá aí a vida toda Tá de campo aí Dá um rolé, cara, lá fora Mãe, o macete, eu acho Tô lá do trem Ah, era pra ele cair do trem, tá vendo como é que são as coisas? E o seu ali, tá aí Ah lá, de novo, aí não cai do trem Ai, filho, cai do trem, pô Tomou uma brisa lá fora, pô Vou ficar agarrando então o tempo todo Gosto que eu ia pensar de uma agarrada Só assim contigo então Ah, agora foi Olha, eu vou minha vida toda, meu Aí, ainda tinha uma vida ali, eu quero Não vai deixar eu pegar É outro ciborgue aí Droga Anda logo, caraca Eu já tinha arremessado, cara E jogado ele pra cima do Do outro oponente Quinto, mano Caraca Viu isso, né? Eu batendo e soco num pegando nela Tá louco, meu Acabar com você escapando a primeira aí, mano Senão eu vou Mas é que ele esvolta, né, cara? Por que tem muita coisa a fazer A não ser Não ser bater esse cara sem elega, não Caraca, tá roubando muito, cara Que isso Só quero me divertir Caraca, não quer portar rapid, não Tá doido Ih, acho que agora a vida acabou de vir Não, acabou Não sei que a vida tinha até acabado Porque a versão do Mega Drive Acabava Nossa, tá maneiro Essa agarrada aí É difícil agarrar esse camarada aí, mano Caraca, era a chance ali De dar várias porradas nele Aí ele gira o braço Hum, só madeirada na cabeça também É mais uma fase clear Eu acho que esse jogo tem Em torno de sete ou oito fase Eu acho Stage 6 Ó o O rei do crime aí, ó Tá em torno Está no Homem-Aranha Tá aí Tá no Qual outro? Demolidor, né? Ele tá nesse universo aí Desses três heróis aí Eu já vou inventar uma gangliparra pesada É mais uma fase igual a Tartaruga Ninja Igualzinho a fase da Tartaruga Ninja Tá de lá que o Dinossauro também Tem uma fase parecida com essa Essa fase de esbota aí Tem todo lugar Eu vou mandar barro em geral Eu sou obrigado já perder sangue ali Tem jeito Que rapazinho Que isso, cara? Mais alguém? Sim, acho que tem alguém sim Vou andar Ele vai ter que vir atrás Então Meu sangue já tá na alma Deve ver, mano Resolve E vem Resolve Ah, tu drogas, cara Uma bomba, então Vai dar voz, agora Eu nem pra mim brincar direito Com esse brinquedinho aqui Os caras são muito chatos Minha pessoa se divertir um pouco Ih, morreu de chamar Então, vamos lá Vamos lá Um problema O problema Fala muito chato cara, me desagarram de longe. Pô a pera não me agarrou! Um tá matando um tá nascendo o outro. Caraca o nome dele me acertou cara Oito Tô a cabeça de um ali no chão ainda Mordei meu alveio ali Caraca lá, tô com padrão Não dá pra Ficar livre dos ataques deles não Os caras atacam de longe Pelo menos Tem uma energia aí Pra não prosseguir Eu precisar Ainda ia pegar o outro O outro lanche ali, não deu Tá brincadeira Os caras tem muita vantagem Fica ficar com leite Então dá pra fazer isso Eles fizeram Tiraram vantagem da plataforma ali Bem mole Fazia falta isso ali E aí E aí E aí E aí Tchau Tchau Ah, o que vai disso? Eles são terríveis, só toque em banho Ah, toda hora eu esqueço Toda hora eu esqueço desses latão Coisa que era para estar me ajudando Tá me atrapalhando Fogo mano Não vou conseguir pegar o sangue Aprendei Nem acreditei Caraca, me mandou o pilão ainda Do pilão do ronzo ali O print zangueca do ronzo mesmo Do ronzo ratore Vai mandar outra ai Ó, a gente que elas tão abusadas Mas um pouco levado essa vida ai Pode Mais uma engenhota Caraca, só vem isso pra mim Deve ir Sai logo, bater e cantando O boneco demora cara, não adianta Caraca o raio de onde vai mano Cara como é que ele ta conseguindo me atacar assim cara Tudo que faltava Tudo que faltava Só que o faltava é aço Vai levar a sozinha daqui Olha, errei a bomba Já era Na hora mano Na hora que ele ia mandar o golpe de misericórdia Final Stage é isso mesmo Pega até uma água ali cara Para refrescar um pouco nosso gameplay Isso é demolidor? Ih, demolidor, pães? Sempre nessa fase de corredor assim vem muito inimigo, né? Por exemplo, Street of Reade e Final Fight. É claro que eu vou enfrentar um exército de inimigos aqui. Antes de bater de frente com o inimigo. E aí E aí E aí E aí Tem que ser jogo rápido Caraca do Deus, só foi de mata Estão roubando barbares de casa, olha ele eles estão rodando O outro agora esquivou até o meu chute A gang deles comemorando Não são meus Brody ali É isso aí filho, caralho, tá vendo? Ele também não pega os objetos, cara, isso daí que me atrapalha Opa, um sangue? Caraca, a mulher ainda tentou dar capa da minha vida ali Eu não consegui pegar o sangue ali Como rouba, mano Eu brinquei com eles agora Só de doentinho ali metralhando eles Só no pelotão de fuzilamento Podia pegar sempre o barril assim? Aí, não pega Um arremesso desses barril neles aí Causa um dano terrível Caraca, mano Caraca, mano Não era tão rápido assim não Que isso Não deixa nem a pessoa pensar, cara Diga o que ele vai fazer Aí Coisa, hein? Coisa, hein? Não podia pôr nada Olha mais um exército de inimigos ali Isso aí não É uma hora, mano Tô falando que ladrão O espalho é muito bem Eu tô falando da tela O espalho é muito bem Eu tô falando da tela O espalho é muito bem Foi demais Ah, foi ele, né? Ah, tá Se que tinha me acertado Olha isso aqui, rapaz Oh, é uma pizza Não é uma banga Que legal, né? Eu vou ficar tomando esses box aí Na cara toda hora Olha lá Vai ser assim sempre A tela é curta Pra escapar Esses socos deles E esses arremesso aí E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, ele passa por dentro, cara Esses mestres comes aí Passam por dentro Caraca Não tem estampação Olha o tamanho desse shuriken Caraca Pô, essa arma bem podia ser infinita, viu Quando que essa arma causa Ih, tomei o pilão de novo Já que falou shuriken Mais um golpe do Hanzo Hattori Essas mulheres estão esquivando Do meus golpes, é isso que está acontecendo O grande problema Delas está sendo esse Ah, e o boneco demorando também Para se mover Eles são muito estrategistas Ah, de novo, cara Pô, eu estava vendo que ela ia fazer isso, cara Sabe, cara Pô, eu só estava vendo o que eles vão fazer E não tem como ele estar, cara É uma coisa muito maquinada Olha ele aí, Kingpin aí Agora eu vou ficar tomando uma florada de cigara De uma boa distância Caraca, panga é uma merda, minha cara Todo jogo, dá eles lá Para me atrapalhar, mano Olha de onde esse cara está me atacando, cara Pô, ele está atacando de muito longe E aí, cara Também não tinha aéreo de sopro, cara Aí, LH Aí rola logo um Gorudaimon Um instante pensei que as vidas tinham até acabado Mas continuou Caraca Caraca Isso aí, ele tinha morrido Eita, laser, mano Aí, ele agarra os caminhos Ele é muito rápido, mano Ele é muito rápido, mano Ele só perdeu isso de sangue até agora O sangue desse cara não está indo Caraca, cara Caraca Caraca Caraca, cara, como é que é bom no box Manamana, duvido Manamana, duvido Manamana, duvido Manamana, duvido Aí, até as mentiradas já estão acabando Aí, o boné Caraca, cara, não faz que eu... Que não faz que eu... Ih, caraca, agora ele defende Que isso, cara Agora ele defende, mano Então vai levar uma porra Caraca, cara, que cara ladrão, meu Bebeu uma água, olha o porra Caraca, cara Caraca, cara é o império do rei do crime ruiu desmoronou and so e o o Se inscreva no canal.